O robô da estrela, entendeu? Um brincando que fez parte também da minha infância, certo? Por isso que ele tá faltando alguns detalhes aí que futuramente eu vou arrumar, belezinha? Mas tá aí, tá faltando a soldinha aqui debaixo, mas ele anda, belezinha? Vou mostrar ele aqui pra vocês, vou ligar ele aqui, beleza? Vou ligar ele aqui, a chavinha dele é aqui atrás aqui, ó. A chavinha dele é aqui atrás e bora lá. O robô aqui fez parte da minha infância e tá até hoje comigo. Tá aí, ó, tem 40 anos esse brinquedo, tem muito mais, tá aí funcionando até hoje. Muito bem conservado, funcionando perfeito. É isso aí, galera, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo. Se você gostou, muito obrigado, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua visualização e até a próxima, valeu, fui!